Olá, eu sou Fernando Coyanage e hoje vou mostrar pra vocês como é que vocês podem utilizar um motor de passo como se fosse um servo, ou seja, você tem um motor de passo controlado pelo Arduino. Aqui a gente tem o exemplo do motor de passo que a gente vai usar, que é o motor de passo que eu tirei daquele scanner, lembra da primeira aula? Isso daqui é uma sequência já daquela primeira aula, que é continuação. Então a gente aprendeu a controlar o motor de passo com o Arduino, agora a gente vai transformar ele como se fosse um servo motor, a gente vai dar comando pra ele. Então, dando sequência aqui. Bom, eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês desse esquema funcionando. Então vamos lá. Agora que vocês já viram o vídeo da montagem funcionando, então eu vou começar aqui, vou tecer alguns comentários. A característica principal do servo motor é que ele é realmente assistido, a posição dele está sendo monitorada, ele sempre retorna à sua posição real e existe correção automática de posição. Depois vocês vão ver tudo isso no código fonte. O torque dele é elevado, né? Embora se fale que é motor de passo, não tem tanto torque assim, mas tem. Vocês vão ver, se vocês montarem isso, vocês vão ver que tem. O movimento angulares diversos, lógico porque você controla o ângulo que você quer. Você manda no ângulo 91.5, ele vai nesse ângulo. Aqui é o esquema geral. Só uma coisinha gente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, né? Então clica aí, se inscreva no meu canal e clica no sininho pra ficar aqueles risquinhos lá e você vai sempre receber os meus vídeos assim que eu lançar eles no YouTube. Outra coisa, né? E se você achou legal, dá um joinha também. Esse esquema aqui é o esquema praticamente do outro vídeo, né? O que tem de diferente aqui na verdade é o seguinte, ó. Esse potenciômetro aqui, ó, ele não existia antes, tá? Então, o que que acontece? Agora, a gente tem dois potenciômetros. Por quê? Eu tenho potenciômetro que eu giro a posição e o motor vai tentar replicar a posição até que o potenciômetro chegue na mesma posição do potenciômetro de controle. Então, basicamente, é uma imitação da posição, tá? Então, assim, pra você que já assistiu outro vídeo, você não vai precisar entender, ah, que eu vou ter que mandar uma sequência binária pro motor, porque isso daí eu já expliquei no outro vídeo. E outra coisa, se você entra no meu blog, você tem um PDF lá, porque tem um livrinho, eu faço pra cada vídeo, faço um livrinho explicando passo a passo, com detalhes, como é que você faz a montagem, pra você não ter que ficar assistindo esse vídeo duzentas vezes. Até porque eu ficar comentando código fonte direto, fica até cansativo, né? Pra você assistir no vídeo, é mais fácil que você lê lá, tá tudo ali. O que entra, de novo, na montagem, potenciômetro de comando, né? Que vai servir pra você girar na posição que você quer, tá? E potenciômetro, que é, ele vai funcionar, como a gente chama isso daí, de encoder. Encoder é quando você acopla no motor algum dispositivo que te informa qual é a posição. E o potenciômetro é um negócio barato, é muito fácil você encontrar em todo lugar. Aqui, o detalhe é o seguinte, ó, se tem dois potenciômetros, eu tenho que ligar em duas portas analógicas, né? No caso, A0 e A1. Aqui é o seguinte, é só uma observação. Antes de você fazer a montagem, propriamente dita, o acoplamento, verifique se o comando tá na posição correta. Se você gira o potenciômetro de comando pra direita, o motor realmente tá indo pra direita? Porque se caso ele não esteja indo pra direita, ele estiver indo pro outro lado, e você forçar, o motor pode até quebrar o potenciômetro. Porque lembra que os dois vão ficar acoplados, né? Então você precisa ter um certo cuidado. Então, leia essa tela com atenção, né? Depois você vai ter esse livrinho aí em PDF, lá no meu blog. Então leia com atenção pra você não estragar a montagem. A montagem do circuito, tem uma tabelinha aqui, eu tenho uma tabelinha de pinos, ó, né? A tabelinha de pinos aqui. Isso daqui é bem simples, é bem simples. Logicamente, você vai ter que olhar esse esquema pra fazer a montagem, né? Eu já, todas essas, ó, essas ligações aqui, ó, essas ligações são idênticas, ó. O regulador de tensão é tudo igual. O que tá mudando agora é esse cara aqui. E aqui é o seguinte, ó, entendendo o programa. Lembra? O que a gente tem que fazer primeiro num programa de Arduino? Eu tenho que definir as constantes, os pinos, eu tenho que definir as variáveis, né? Então aqui, ó, aqui, de novo, bem explicadinho. Percebe uma coisa? Eu sempre faço comentários, ó. Você sempre vai ver nos meus códigos fonte, cada variável pra que que serve, cada linha do programa, o que que faz. Isso te ajuda muito a entender o programa. Não tô jogando o código fonte simplesmente pra você, tá? Aqui embaixo, também, a explicação. Então, aqui, essa parte de leitura de comando. Ó, essa leitura de comando, leitura do eixo. Lembra que a gente tem duas portas AD? Então, essas variáveis aqui, ó, essas duas variáveis, leitura de comando e leitura do eixo, é o potenciômetro que tá no eixo e o potenciômetro que tá no comando. Simples assim, ele vai pegar um valor analógico e vai jogar aqui dentro, tá bom? Depois disso, no setup, lembra que o setup o Arduino só faz uma vez? Então, ele tem que ajustar as saídas digitais e depois ele tem que ajustar as entradas analógicas. E depois ele cai no looping, quer ver? Olha aqui. O setup, ajusta as saídas, ajusta o... Isso daqui é o AD, estão vendo aqui, ó, o comando e o eixo, que foi definido lá em cima, né, também. E é simples assim. Aqui é uma coisa interessante. É mais... É aqui, é como é que a gente estruturou o programa pra que o servo sempre vá na posição correta. A gente definiu essa tolerância menos e a gente definiu essa tolerância pra mais. E a gente tem um valor-alvo. E aí vocês vão ver que no código-fonte a gente fica ajustando essa posição do servo. Porque o que torna o servo inteligente é isso daqui, ó. Todo servo, você pega aquele servo de aviãozinho, ele tem essa lógica aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui no loop eu tenho... Aqui é o algoritmo, tá? Eu fiz questão de colocar o fluxograma aqui, porque, lógico, tem gente que não tá tão acostumado com programação. Então vai olhar aqui e vai entender a lógica. Mas basicamente você lê os dois potenciômetros e depois você vê a leitura do eixo é menor que a leitura do comando. Se sim, eu faço uma coisa. Se não, eu faço outra. Se não é menor, então a leitura do eixo é maior? Se sim, eu giro. Se não, eu aguardo para repetir. Então esse algoritmo simples, ele dá inteligência pro motor. Aqui é o código-fonte do loop. O que que é isso daqui? Olha lá, ó. Se você olhar isso aqui, nada mais é do que aquele fluxograma lá. Olha lá. Eu leio os dois potenciômetros. Eu leio aqui e leio aqui. Os dois potenciômetros. E depois eu faço aquelas duas perguntas, né? Que são ifs encadeados. São dois ifs que eu... Ó. Aquela correção. Ou eu giro mais ou eu giro para menos. E depois eu faço o quê? Eu dou um delay na velocidade, né? Só para ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. Como o código, ele é simples, ó. Esse código é muito simples. Ele adiciona muita inteligência no servo. É isso que faz o servo ficar ajustando para chegar naquele pontinho que você quer que ele chegue. Né? Aqui. Essa parte aqui é o girar. O girar, ele já está... O girar, ele já é uma função que está no outro... No vídeo anterior. Então eu não vou entrar muito no detalhe do girar. Aqui, tá? Aqui a função girar. Porque a gente cria uma função. Sempre a gente cria a função para não ter que ficar escrevendo código demais. Se você sempre modularizar a escrita do programa em função, você diminui bastante o tamanho do programa e torna ele mais inteligível. Então, aqui, de novo, eu vou passar mais batido aqui porque isso aqui já é do vídeo anterior. Isso também é do vídeo anterior. Lembra que você vai deslocando um bit por vez, um bit por vez? Então, isso a gente... Já expliquei isso no outro vídeo. Vou passar mais rápido aqui. E aí, aqui, o código-fonte total. Ou seja, ele repetindo isso daqui. Lembra aquela tabelinha binária que eu falei no outro vídeo? Mesma coisa. Mas de todo jeito, eu repliquei tudo no novo livrinho. Para o seu livrinho, lá no meu blog, fica completo. Então você vai lá, baixa isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só olhar. Está bem explicadinho. Está bem mastigado. E aqui é uma parte legal. É a parte juntando tudo. Você viu que a gente fez um negócio bem bonitinho. A gente desenhou tudo no Solidworks. Ficou bacana, né? Então, olhando aqui, potenciômetro, o motor de passo. Aqui é o acoplamento. Como é que a gente liga um no outro, pela frente aqui. Essa parte aqui, você pega no meu blog, o arquivo STL e baixa. Se você tiver impressora 3D, você imprime. Se você não tiver impressora 3D, você acha alguém na internet que imprime isso daí para você. Manda o STL por e-mail, o cara imprime e te manda pelo correio. Hoje em dia, não vou falar que está baratinho, mas está bem em conta você imprimir. Realmente não é caro mais. Eu lembro, eu imprimi uma peça desse tamanho e paguei 700 reais. Em 2006, eu acho. Quer dizer, hoje, sei lá quanto que vai pagar nisso. Vai pagar uns 50 reais. Acho que não chega isso aí mais, né? Aqui, ó, montagem 3D, estão vendo? Eu deixei transparente as duas peças internas. Essa peça aqui, ó, essa, tipo uma gôndolazinha que fica compacta a montagem. Fica bem bonitinho isso, né? Vocês viram isso no vídeo, como é que fica legal. Aqui é o arquivo STL, ó, visto num browser 3D, né? E aqui é a peça que vocês vão imprimir ou pedir para alguém imprimir, né? Aqui, ó, é o ponteirinho. A gente fez um ponteirinho para colocar na frente do eixo do motor para você ficar acompanhando o movimento. Mas pode até ser utilizado isso como parte de algum mecanismo, que você queira puxar um cabo, alguma coisa assim. E aqui a visão renderizada já no SOLIDWORKS do motor na montagem completa, tá bom? Aqui no eixo a gente fez um acoplamento, né? A gente colocou um acoplamento lá. Tem várias maneiras de fazer acoplamento, né? Então, sim, você vai ter que encontrar um jeito bom de fazer isso daí. O que que acontece? Vocês, então, lembrando, né? Vocês baixam o PDF, vocês baixam o .hino, baixam o STL, né? E com isso tudo vocês vão conseguir executar essa montagem. E vocês vão ver o quão fantástico é o servomotor. Ele tem muita inteligência no servomotor. Ele tem muita utilidade na robótica, na automação. Se automatizar uma cortina, automatizar uma janela, fazer coisas robustas, reais, ele é muito legal. E um motor que não é assim tão caro. Hoje você encontra motores de passo, como eu tirei de sucata, você vê pra mim, foi custo zero, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos controlar esse motor pela porta serial. Ele vai ficar mais inteligente ainda. E eu te aguardo no próximo vídeo. E eu te aguardo no próximo vídeo, 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 eu te aguardo